Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal 7X Streaming e aqui a gente vai estar respondendo as perguntas do vídeo anterior que era para sair no domingo, mas infelizmente aconteceu algum problema, um probleminha bizarro, bizonho de minha parte. Eu gravei o vídeo todo, fiquei 20 minutos falando, 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 ficou punk pra caraca, fiz tudinho, na hora de editar, na hora que eu botei aqui com aquele tesão a parada, o vídeo estava sem som, velho. É, eu de vez que eu tenho 3 microfones e eu botei pro microfone errado e bizonhei. Isso acontece, mas aqui, então a gente vai começar, então a boa vida que segue, então vamos fazer de novo, né? Fazer o quê? É, e vamos começar a responder as perguntas, beleza? A primeira pergunta é do Paulo Rodrigues. Primeiro ele começa parabenizando, valeu, obrigado. Parabéns, mano, pelos vídeos, estão muito louco. Beleza, valeu, cara, brigadão. Tem uma pergunta, eu fiz um equipamento azul de level 25, agora não tô mais conseguindo mudar a cor, mesmo evoluindo os itens. O que eu faço? Beleza, cara, é o seguinte, quando você chega, vamos dizer assim, teu level, tu tá com equipamento azul, level 25, você vai ter que começar a criar lá do comecinho o equipamento level 1 de aprendiz roxo ou de, ou cobre acima, mas começa com roxo, aí depois do level 1, você vai pro level 5 roxo, aí você usa aquela ferramenta, arma que você forjou do level 1 para o 5, do 5 para o 10, do 10, do 10 para o 15, e do 15 para o 20, e do 20 para o 25. Só que só tem um detalhe, os itens, os elementos, tem que ser os 3 ou 4 roxos, todos roxos, pra você não correr risco de perder aí, você tá fazendo as coisas pra poder tá mudando a cor do seu equipamento, chegar lá no finalzinho, também dá uma cor diferente. E quando você chegar lá pra fazer o teu equipamento, ele vai pedir o equipamento base, pra você botar lá como referência. Vai ser esse equipamento level 20 roxo, com os demais itens roxos também, que teu equipamento vai ficar roxo de boa. Valeu, cara, é isso aí. Vambora aqui, a próxima pergunta, Wellington Viana. Seven, fala aí no vídeo de sábado, opa, não foi sábado, desculpa, mas atrasou, mas vambora lá. Boas estratégias, uma para ataque e outra para defesa. Fala também qual o melhor lugar para fazer uma colmeia, perto do trono ou longe? É, cara, boa colocação a sua. O lance é o seguinte, cara. É, o estratégia de ataque, ataque depende muito. Ataque a castelo, galera já sabe que, agora mudou o nome, né? Que eram balistas, era, agora é Trabuco pesado, Agno, agora é Trabuco, achei escroto pra caraca essa mudança de nome, nada a ver. Acho que tivesse, tinha que manter um nome, mas manganela pesada, manganela, ataque a castelos. Ataque a farms, ataque a acampamento, você já pode usar infantaria junto com a cavalaria, beleza? Isso é estratégia de ataque que eu tô te falando, ataque diferenciado. Agora, é, estratégia para ataque de clã para clã, isso depende muito da equipe que você tá jogando, cara, do entrosamento que você tenha com ela. Outro lance agora aqui, é, da colmeia, cara. Colmeia é uma parada muito sinistra, por quê? Eu não curto colmeia legal, não, porque colmeia perto do reino, se você não for top 1 ou top 2, você é alvo. Então, é, é muito atrativo, por exemplo, eu curto pra caraca quando eu vejo uma colmeia bonitona, assim, florida, eu falei, caraca, é de que eu vou. Entendeu? Agora, se você subdividir isso, como é, em grupos distanciados e só se unir em eventos de matança, fica show de bola, é uma estratégia perfeita. Subgrupos que eu falo o quê? Grupos de 5 pessoas com suas farms, porque o cara não vai gastar um teleporte de 2 mil de ouro, pra teleportar lá pra zona sul do mapa, pra matar um castelo, 5 castelos ou 7 castelos. Ele quer ir onde tem maior concentração de volume de, de potenciais inimigos. Então, a colmeia perto da, da, da zona ali, do, do trono, é bom para top 1 ou top 2, 3 castelos. Se você não for, se afasta um pouquinho, é, divide em grupos assim, separados, pra que vocês possam tá, é, evoluindo. E quando a galera tiver evoluído o suficiente, é, que eu não possa sofrer mais ataque, quando eu falo evoluído, acima de 3K, é, acima de 3 milhões de poder. Que aí você não vai ter ataque solo, você só vai poder sofrer ataque mobilizado. Aí tem mais tempo pra você, é, como que eu vou te falar, pra você receber reforços da sua equipe. Beleza? Espero ter respondido aí as suas perguntas, Wellington, Viana. Valeu, cara, até a próxima. Vamos morar aqui a próxima pergunta. Tiago Assunção, existe hack para Crash of Kings? Cara, dizem que existem, dizem que já viram, eu nunca vi. Mas, eu nunca também tive curiosidade de, de ver hack, por quê? Eu acho que a pessoa fica se enganando, cara. Você vai tá, é, lutando, você vai tá forte pra caramba com a coisa que você não é, você não conquistou aquilo, você não fez nada pra aquilo. A mesma coisa de um arombeiro que toma anabolizante, entendeu? Ele tá trapaceando e tá se enganando, ele não é aquilo ali, ele não fez nada pra merecer aquilo ali. Então, eu não aconselho a ninguém usar hack e, eu não sei se existe. Se existe aí, coloquem aí no comentário, nos comentários, mas eu sei, a maioria dos hacks que, que tem, são pra que você possa botar sua senha, botar seu seu e-mail na, na, na na, na, na conta, né, deles lá e pra eles burlarem ou pegar dados seu ou a maioria vírus. Beleza? Não caia nessa, fuja disso aí que isso daí é uma furada. Valeu Tiago Assunção, vambora aqui pra próxima pergunta. Maxwell dos Santos, você já passou raiva no KVK? pra caramba, meu velho. Tem um cara castelo level 30 lá, um China lá, que, pra quem sabe, quando você chega ao level 41, 40 ou 41, é do, do soberano, você pode, nos pontos de habilidade, você consegue ativar um item que você não perde tropa e não morre no primeiro castelo. Ou seja, você vai queimar teu inimigo de qualquer forma. Teus soldados vão todos para os hospitais. E ele sempre faz isso comigo. Ele fica me caçando o tempo todo ali. pra sempre dar o primeiro ataque. Aí, só que ele dá o primeiro ataque e vem o segundo, o segundo toma ferro. Então, a gente fica nessa. E, pô, o cara, o cara, o cara, eu tenho que falar, o cara joga muito e o cara é gente boa, porque a gente fica trocando ideia. Ele fica assim, tanto comigo quanto com o Clayton. Na última vez foi comigo. Na antepenúltima vez foi com o Clayton Legend. Ele ficava perguntando, pô, pode mandar? Eu falei, pode, manda aí. Então, eu ganhava duas, eu perdi a uma. Perdi a duas, ele ganhava uma. E foi o KvK todo assim. Foi a parada sinistra. Aí, teve uma vez que ele mandou essas duas tropas pra mim. Eu já, pô, já fiquei estudando os movimentos dele. Aí, quando ele tava mandando a tropa numa certa distância, eu teleportei pra trás dele. Eu sabia que ele tinha duas marchas de 198k. Ele não tinha muita tropa. Só tinha tropa fraca depois no castelo dele. Transportei pra perto e taquei fogo na criança. Até ele me elogiou na parada. Porque a parada foi punk e foi maneira pra caramba. Mas passei raiva sim. Uma raiva no bom sentido. Porque faz parte do jogo. Embora aqui a próxima pergunta. André Ferreira. Quantas tendas e hospitais preciso ter para um castelo forte? Oito tendas militares e oito hospitais. Pra que você possa ter maior número de espaço para feridos. E treinar maior quantidade de soldados. E com maior rapidez. As tendas militares ajudam pra isso. E os hospitais também. O ideal é ter no mesmo level do castelo. Valeu, André Ferreira. Vamos aqui a próxima pergunta. Vamos lá. Guilherme Rodrigues. Seven. Como você chegou a ser um dos maiores soberanos do reino em 89? Como você conseguiu competir com o dinheiro dos chinos? Sou seu fã. Manda abraço. Valeu. Um abraço, Guilherme Rodrigues. A parada é a seguinte, cara. Respeito a gente se ganha com o tempo. E a história, quem faz é a gente. Isso que eu falo sempre com vocês aí, cara. Se respeitem. Façam por merecer. Até tem os inimigos que você tem que respeitar. Eu sempre fui aquele jogador de bom fair play. Eu fazia alguns ataques. Sofria ataques também. E no final dos eventos eu desejava show de bola. Agradecia pelo jogo. E eu fui sendo respeitado dentro do reino. Por causa dessas atitudes. E tem que saber que isso aqui é um jogo. E do outro lado tem pessoas que a gente tem que respeitar. Beleza? E com o dinheiro do China. Porque a minha equipe também tem duas pessoas. Que tinham bastante dinheiro. Uma está ainda conosco que tem. Que é o Vico. Ele é milionário mesmo. E tem o New Legend. Que saiu. Ele parou de jogar. Mas ele usou bastante grande. E ajudou a gente bastante a detonar a China. Hoje no nosso reino não existe um China sequer. Nem coreano. Nem sul-coreano. Nem nada. Não existe. Não tem. Foram todos embora para outros reinos. Porque a parada foi sinistra. A gente ficou caçando eles incessantemente. Beleza? Então vamos embora aqui. A próxima pergunta do Caio Felipe. Seven. Uma aliança. De todos os idiomas. Teria mais chance de conquistar o reino do que uma aliança BR? Sim cara. Por causa. Infelizmente por causa da grana. Porque o dólar. É para eles lá. É mais fácil eles comprar os pacotes. Do que para a gente aqui. Comprando em real. A gente tem muita defasagem. No valor monetário. Quando a gente quer comprar um pacote aqui. Do Clash of Kings. Então o ideal é sempre mixar. 70% BR. 30% gringa. Ou 50% meia-meio. Você vai ter maior vantagem. Por causa do money. Porque tem BR que joga pra caramba. Cara. Eles são sinistros. A gente somos melhores jogadores. Mas eles tem a grana. Infelizmente é isso. Vamos embora aqui. A próxima pergunta. É Daniel Truppel. Seven. O que te inspirou a jogar Crash? O que veio o surgimento do canal? Falou Seven. Um grande abraço. Valeu. Um grande abraço. Daniel. Cara. Eu sempre joguei jogos de estratégia. Desde moleques. Starcraft. Age of Empires. Starcraft 2. Só que. Eu sempre joguei jogos mobile. Jogos de celular. Nunca gostei. Eu gosto da parada de gráfico. Gosto da parada de. Ter um visual maneiro. Ter um computador. Gamer. Que joga jogos no ultra. E eu me amarro nessas paradas. Então. Nunca tive curiosidade. De jogar um joguinho de celular. Nunca me vi jogando isso. Só que um dia. Minha filha. Antes de eu ir para o trabalho. Ela me instalou um jogo no meu celular. De uma gatinha. Que tinha que escovar os dentes. Dar banho. Botar para dormir. Botar para comer. E tinha uns jogos. Nessa gatinha. Para você deixá-la divertida também. Tinha uns subjogos. Você tinha que jogar. Para ganhar uns diamantes. E dentro desses jogos. Tinha um Clash of Kings. Eu fui. Instalei o Clash of Kings. Comecei a jogar. E não parei. Se você perguntar. Minha filha. É quase uma milionária. De tantos diamantes que ela tem. Que são nove meses. Que eu joguei. Sem um dia. Sem jogar. Clash of Kings. Desde então. Foi assim. E o canal surgiu. De uma maneira. Sinistra. Eu passei na rua. Eu vi uma placa de captura. Falei. Pô. Para que serve essa parada? Ah. Para capturar vídeo. A minha ideia. Era gravar os vídeos. Que eu jogava num clã. De só com Confrontation. Um jogo para PS3 online. Que tinha. Para a gente gravar. Nossas estratégias. De bolar. E botar lá. A parada toda. Fazer uma parada fechada. Só que a galera. Começou a falar. Pô. Ficou muito maneiro. 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 E. Eu fui. Decidi começar a fazer o canal. E foi um sucesso no começo. Eu dei umas paradas. Por causa de tempo. O meu tempo. É o meu pior inimigo. E. Eu voltei agora. Com Crash of Kings. Graças a minha esposa. Que ela virou assim. Para mim. E falou. Pô. Por que tu não grava? Já que você gosta tanto. E saca para caramba desse jogo. Aí eu gravei o primeiro vídeo. Despetrencioso. Assim. Não quis muita coisa. E. Foi embora. Foi o maior sucesso aí. Porque. Eu acho que eu fui o primeiro canal. Que fez um vídeo. Um vídeo sobre Crash of Kings. Com qualidade. Beleza? Valeu Daniel. Um grande abraço. Eu espero ter respondido. Legal tua pergunta aí. Pergunta da hora. Vamos embora aqui. Vitor Pereira. Mr. Seven. Primeiramente. Parabéns pelo seu trabalho. Veja que os ataques. Todos giram em torno. Das armas de circo. Com manganelas. Asmas. E etc. Eu gostaria de atacar. Com as demais tropas. Porém. Elas morrem demais. Mas. Quando estamos. Atacando. Existe alguma maneira. De usá-las. Como eu uso. Os circos. Jogam no reino 86. Na aliança. Code. Mix Satan. 500. Meu castelo é neve 20. Com 100k de ar. Valeu. Fui. Isso aí. O Vitor Pereira. Parada é a seguinte. É. Torres de circo. É. Que eu vou te falar. Torres de circo. Você só começa. Na partida. Castelo 26. E. Começa para fazer. Tropas T9. Elas são boas para defesa. É. Erradamente. No vídeo anterior. Até falei. Que elas seriam boas para ataque. Também. Combinadas com. Outro tipo de. De. Com. Com tropa. Porque. Historicamente. Falando. Se você poder ler. As torres de circo. Eram para. Atacar castelos. Com. É. Maior tamanho. Para ultrapassar. Aqueles castelos. As barreiras. E pegar os arqueiros. Que ficavam em cima dos muros. E. Servia para defesa também. Mas eram melhores para ataque. Beleza. Então. É. Para você usar as outras tropas. A parada é o seguinte. Você pode usar. As tropas para ataque e acampamento. E ataque as farms. De que maneira. Usando cavalaria. E infantaria. Que você vai ter maior sucesso. Agora para atacar castelo. É. Infelizmente. É furada. É bom você. Usar. Manganelas. Manganelas pesadas. Asnos. Balistas. E agora mudou o nome do nome. Né. Trabuco. Trabuco pesado. Valeu cara. Um grande abraço aí. E. Até a próxima. Maxwell dos Santos. Acho que você está aqui de novo. Hein. Eu ganho algum. Ao ser moderador. Ganha cara. Acho que 3k por mês. Ou 4k por mês. E se você tiver um desempenho super ímpar. Você pode ganhar 6k. Mas é a dor de cabeça. Sim. Se prepara. Que é parada. Não é assim. Não é assim não. É uma dorzinha de cabeça danada. Só tem pepino. Vamos orar aqui para a sua pergunta. Leandro. A minha pergunta é. Até que level do castelo posso chegar sem gastar um centavo no jogo? Valeu cara. Eu sou seu fã. Valeu Leandro. É o seguinte. Você pode passar até o level 30 sem gastar dinheiro nenhum. E. Até o level 14 ou 15. Dá para você chegar mole. Rápido. Sem gastar dinheiro nenhum também. Só que. Eu sempre usei dinheiro não para evoluir castelo. Mas sim para participar de eventos. Comprando os teleportes. Comprando aumento de marcha. Comprando aumento de defesa. De bônus de ataque. De defesa 20%. E. Entre outras coisas. Que com teleportes. Você vai teleportando. Fazendo seus ataques. Você vai pontuando bem. E pontuando bem. Você consegue ganhar ouro. Se colocando bem nos eventos. E ganhando itens também. Que te ajudam. A upar seu castelo. Beleza. Agora você. Comprar dinheiro para upar castelo. É furado. É muito dinheiro que tem que ser. É dinheiro que eu estou falando assim. É preço de um carro galera. Não é. Ah não. Vou botar mil reais por mês. Sai fora dessa. Que não adianta. Falou Leandro. Vamos embora aqui. A próxima pergunta. Sávio Torres. Sávio. Fala aí no próximo vídeo. Como preparar um ótimo currículo para ser mod. Quem virar o meu para o coque. Mas eu não sei o que precisa adicionar o mesmo. Adicione seus conhecimentos de forma prática. Objetiva. E. Faça a sua declaração de amor ao coque. Tá aquela cantadinha assim de boa. Chega. Fala no ouvido. Tá lá. Que o coque cede. Valeu. Vamos embora aqui para a próxima pergunta. Marcos e Luciano. Os pontos de habilidade influenciam na hora de matar monstros? Pan. Tem que estar em combate para matar monstros? Level mais alto? Cara. Os pontos de habilidade influenciam em tudo no jogo. Beleza? Mas não necessariamente você precisa botar ele tudo para combate para matar monstros. Eu geralmente mato monstros até level 21. Tem 5 machas que matam o level 21. Mas eu fico usando suporte. Eu uso suporte a maioria do tempo. Só boto para usar combate quando estou em combate. Suporte você upa mais rápido. Porque você está aumentando a quantidade de soldados que você está treinando por quartel. E treina com mais rapidez esses soldados. Beleza? E outra coisa que influencia muito também. São as pesquisas que você faz na sua faculdade. Da ciência da sua faculdade. Tem que hypar a sua faculdade. Não adianta. Não adianta. Tem gente que investe em castelo. Mas a faculdade deixa para trás. Aquele pouquinho ali vai fazer a diferença para a sua tropa. Em todos os sentidos. Tanto para ataque a castelos. Como para o ataque para monstros também. E o seu level do seu equipamento. Que você vai forjando também. Influencia também nesses ataques. Beleza? Vamos aqui. A próxima pergunta do TC Jackson. Perdi minha conta. Como eu faço para recuperar? Tem algum relatório para preencher? Por favor me ajuda a recuperar minha conta. Beleza. Você vai ter que contactar o seu moderador. Do seu reino. Contactando. Ele vai te ver um formulário. Que você vai estar preenchendo. E com alguns detalhes. Como o nick level do castelo. Alguns itens que tinham no seu inventário. Que vai ajudar a recuperar sua conta. Falou cara. Vamos embora aqui. A próxima pergunta do Daniel Marques. Como eu faço para ficar em primeiro no evento de monstros? Do Clash of Kings. É difícil para caramba. É assim. Matando monstro para caramba. Só. Só fazer mais nada. Vamos aqui. A próxima pergunta. Sérgio Raimundo. Sérgio Raimundo. Sérgio Raimundo. Você trabalha? Sim. Eu trabalho cara. De segunda a sexta. Eu vendo bananada no sinal. Final de semana. Sábado e domingo. Vendo biscoito globo e pipoca na praia. É isso aí cara. É. Mas porra. Dá dinheiro em. Pô. Show de bola. Brincadeira. Depois eu falo que eu trabalho. Vamos lá. Outra pergunta. Nayara Alencar. Depois de perder quase todas as minhas tropas. Como recuperar rápido. E como treinar tantos soldados. Basta você botar todos os seus pontos de habilidade. Pra. É. Pra. Suporte. Isso. E você vai treinar soldados mais rápido. E com maior quantidade. E você vai ocupar mais rápido também. Beleza. Agora. E o Silvia. Você gastou muito dinheiro para eu ter evoluído tanto assim? Ai caraca mano. Eu não levei isso. Ela vai me pegar velho. Ai um pouquinho. Tá. Mas. É como eu te falei na pergunta anterior. Não para evoluir. Mas sim para participar dos eventos. Falou cara. Como é que. Adelino de Souza. O que você faz no vídeo jogando Crash of Kings ao vivo. Boa. Boa essa hein cara. Eu estou estudando aí. Para a gente fazer uma live aí. É. Final de semana. Eu vou fazer um teste. Vamos ver se rola. Falou. Vamos fazer um teste primeiro. Fazer a primeira live. De Crash of Kings do Brasil. E a pessoa que anda em. Vai entrar com Guinness Book cara. Vamos aqui. A próxima pergunta. José Claudio. Serve. Carta selada. Você só ganha comprando pacote. Ou também ganha em algum evento. Cara. Ganha comprando pacote. Só. Somente. Falou. Falou José. Vamos ver aqui. A próxima pergunta. Do Gabriel Marcelino Gonçalves. Pergunta. Qual a importância dos pontos de habilidade. Ataque. Suporte. Desenvolvimento. Ataque é bom para você. Para usar em combate. Suporte. É para você. Bom para você usar. Para você desenvolver suas tropas. E desenvolvimento. Que você usa para as suas farms. Beleza Gabriel. Vamos embora aqui. A próxima pergunta. Vamos ver aqui. É. Matheus Craft. Faz quanto tempo que você joga. Clash of Kings. Nove meses. Nove. Grande meses. Nasci cara. Nasci. Vamos ver aqui. Então. É isso aí galera. Espero que tenha respondido. As perguntas de vocês. Selecionei algumas. 20 minutos de vídeo. É isso aí. Respondendo a galera. Falei para caramba. Tomara que o áudio agora tenha saído. Porque fala 20 minutos aí de novo. Vai ser punk. Vai doer para caramba. A gargantinha aqui do 7. Valeu. É aquele lance de sempre. Compartilhe o vídeo. É. O vídeo. Dê aquele like. Para ajudar na divulgação. Não se esqueçam de estar se inscrevendo. No canal Clash of Kings PT. Está na descrição desse vídeo. O link. Terça-feira. Vai ter vídeo lá também. É quinta-feira. No canal 7. Streaming. E sábado. Vão ser vídeos ateliatórios. Eu estou lançando esse esporadicamente na terça. Porque eu fiquei em falta. Para lançar esse vídeo. Que ia ser no sábado. Falou. Um grande abraço a todos. Muita paz no coração de vocês sempre. Valeu. Fui. E fogo na chinesada. Porque a parada é punk mesmo. Bora lá. Fui. 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 Fui.